Bom dia Leste e Norteeste de Minas, salve o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, em dia de feriado costuma ser, na hora do churrasco, ah, me chama que eu vou aí Fifi, ó. Ó, feriadão e nós tamo como, hein? Ó, lista de presença passando, Roberto Tomás, presente, respondeu aqui, Felipe Bebiano, presente, respondeu aqui, Nick, presente, Gabigol, ó, respondeu, Quem mais? Tá todo mundo aqui, Fifi, feriado não, balanço geral chegando, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, vem, 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 ó. É, Uai, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, tá com a gente aqui, tem notícia atualizada, tem entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, não me abandone, vem comigo, porque quinta-feira chegou, meu filho, é dia de TVT, É dia de lembrar quando o Roberto Tomás marchava pelas avenidas de Governador Valadares, hein? Quando criancinha, né, Tomás? Ele tá comigo aí hoje na edição. Seja bem-vindo, Tomás! Seja bem-vindo, Bebiano! 7 de setembro, o IBGE tá lá, ó! Ordem e progresso! Cadê a marcha, Gabi? Colocou, não? Olha a marcha aqui, rapaz! Oxi! Temos imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a avenida... Olha, rapaz! Já pegaram lá no Raça Delta, olha! Olha só, rapaz! Aí... Não, aí manja, hein? Pra voar ali no meio desses prédios... Oxi! O homem é bom, hein? Olha! Hã? Fala, rapaz! Manja muito, não manja, Bebiano? Aí! Olha! Minas Gerais quase tá tudo tranquilo ali, tava lotado de gente mais cedo, né? Ainda tem um tantinho de gente ali, ó, lá, ó! Nesse quarteirão de carro, perto desse Réu Pinheiro ali, ó! Rapaz, que imagem bela, hein? Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando em Biturum, na Pedra Negra, um pedacinho da rodovia Santos Dumont, BR-116, chamada, apelidada de Rio Bahia, que em breve será completamente duplicada do Rio de Janeiro, até que em breve, em breve, eu tenho fé, e teremos outra ponte ali, ó! É, 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 é! A temperatura pode chegar a 30 graus! Tenhamos fé, meu Nick querido! Umidade relativa do ar varia entre 44% e 99%! Vem comigo porque tem informação no ar!